Olá, meus telicinhas da internet, meu nome é Mary Linden e hoje eu vou falar sobre o filme O Rei Leão Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em boca de informação, vários links, sendo que eles aí é o método de respeito Onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Eu estava muito ansiosa para assistir O Rei Leão Eu tenho aí um carinho muito grande por esse desenho e agora a Disney relançou em forma de live action E eu fui lá assistir e eu tirei algumas lições, algumas reflexões desse filme que eu gostaria de compartilhar com você É um filme que eu recomendo muito você assistir, é um filme que vai agradar pessoas de todas as idades Porque tem lições, assim, incríveis e muito legais para a nossa vida Uma das coisas que a gente pode aprender é que o seu melhor amigo pode se tornar o grande amor da sua vida Quando Simba e Nala eles eram pequenos e é mencionado aí o fato deles poderem ter um relacionamento Eles falam, ah, credo, não Mas depois eles se separam, se reencontram e ficam juntos Então, assim, é muito legal como eles mostram essa amizade entre os dois, né Como eles lutavam juntos e discutiam e conversavam Um confiava no outro Então essa é uma grande lição Às vezes o grande amor da nossa vida pode estar do nosso lado e a gente nem percebe A gente nem está dando atenção para isso Saindo um pouquinho de relacionamento O filme tem grandes lições em relação ao ciclo da vida Ao respeito que a gente tem que ter pelo meio ambiente Pelos animais, né Então a gente tem que entender que cada um tem uma função na natureza Isso é muito importante O ciclo, ele é eterno, né Ele não pode ser quebrado A gente respeitar isso é muito legal E o pai do Simba sempre explicava isso para ele Inclusive, outro ponto interessante é a questão da obediência, né Da importância dos filhos obedecerem aos pais E o filme deixa bem claro Porque quando o Moçak fala para o Simba Que ele não pode ir para aquele lugar E depois ele vai para aquele lugar lá Onde tem as hienas e tudo mais Depois ele dá uma bronca nele, né Ele fala assim, ó Você fez uma coisa que eu falei que você não poderia ter feito E eu acho legal isso, né Porque hoje em dia tem muita gente que Muitas crianças que não tem a mínima noção de autoridade Não respeitam mais ninguém Não respeita professores, pais Enfim, tá Uma loucura Então o filme abordar essa questão da obediência de uma forma tão incrível É muito legal Voltando a falar um pouco de relacionamento Tem uma parte que deixa bem claro aí Que o tema central é o passado, né E é fato que a gente não pode alterar o que aconteceu no passado Ele faz parte da nossa história Mas a forma como você lida com o passado vai mudar tudo Você vê o passado como um estorvo Ou você aprendeu com os livros do passado Quer dizer, a forma como você se posiciona em relação a tudo que aconteceu De bom e de ruim Muda tudo, entende A forma como você consegue ressignificar isso Porque tem muita gente que é muito apegado ao passado E não consegue seguir com a vida Então às vezes a pessoa sofreu muito com outros relacionamentos Foi traída E ela se torna uma pedra mesmo Não consegue mais confiar, não consegue amar Então ressignificar a sua história Entender que houve sim coisas ruins Mas se posicionar de uma forma assim Não, eu aprendi com isso Eu estou pronta para viver outras histórias Estou pronta para amar e ser amada Muda tudo, né Porque a real é que nem todo mundo é ruim Tem pessoas que vão te tratar bem Da forma como você merece ser tratada Que vão te amar e vão te valorizar muito Então essa parte do passado Como o filme aborda, né Porque tem uma hora que o Simba Ele fica muito apegado à questão aí Da morte do pai dele Como lidar com tudo isso E o filme aborda de uma forma muito bacana A questão do passado, né Porque o Simba fica aí Lamentando a morte do pai Fica muito apegado ainda no passado Querendo fugir do passado dele E a melhor coisa que a gente tem que fazer Em relação ao passado É enfrentar e aprender com ele, né Então eu acho que essa é uma das grandes sacadas do filme Uma outra lição bacana É quando o Moussafa fala Nunca esqueça quem você é, né Porque Simba estava tentando fugir do chamado dele Ele é o rei leão O rei da selva E ele não estava querendo tomar essa responsabilidade para ele Porque ele estava se sentindo culpado pela morte do pai Culpado, 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 culpado E quantas vezes a gente se sente assim? A gente se sente culpado A gente se sente não merecedor A gente não toma o nosso lugar na vida A nossa posição Isso acontece muito nos relacionamentos A gente não se acha merecedor de viver uma nova história A gente não sabe de fato quem a gente é E a gente não reconhece nosso valor Você é uma mulher de alto valor E um homem de alto valor Então você merece reinar Você merece ser a rainha da selva O leão da selva Você precisa também se apropriar dessa posição E quando eu digo rainha é Não aceite migalhas Não aceite homens te maltratando Te desprezando Te tratando de uma forma inferior Sabe? Não aceite tratamentos ofensivos Violência Violência de qualquer tipo Psicológica patrimonial Violência física Não aceite Porque você tem que saber quem você é E essa é uma lição muito forte Quando a gente sabe quem a gente é A gente não aceita menos do que a gente merece Então assim Saiba quem você é Conheça a tua história A tua caminhada Demora muito pra gente chegar nesse momento Onde a gente está Sabe? Quanto você passou Olha quantas vezes Sacrifício você fez Você lutou Você cresceu Você gastou com terapia Você gastou com cursos Olha pra onde você chegou hoje Olha a mulher poderosa que você é Então Sabendo o seu valor Sabendo da sua jornada E pra ser quem você é hoje Só pode caminhar com você Quem reconhecer essa história Quem reconhecer esse mulherão que você é Entende? Por isso que essa frase é muito importante Saiba quem você é Saiba quem você é Conheça a ti mesma Conheça a ti mesmo Se aproprie disso tudo E eu tenho certeza que você vai Começar a atrair coisas muito boas Porque quando a gente se trata bem As pessoas veem isso Veem a nossa autoestima E elas automaticamente nos tratam Bem também As pessoas acabam nos tratando Da forma como a gente permite Que ela nos trate Então é muito importante que você se trata com muito carinho Sabendo exatamente quem você é Outra lição bacana é É sempre importante a gente ouvir As pessoas mais sábias e mais velhas Que nós, né? E isso fica muito claro No relacionamento de Simba com o Sata No relacionamento de pai e filho E quando você está passando por algum problema Na sua vida Seja em qualquer área Financeira, relacionamento É importante você conversar com uma pessoa Sábia Com uma pessoa Que tem aí Um estofo Prático de vida Sabe? Uma pessoa que Vai ter toda aí uma estrutura Para te aconselhar E para te ajudar Agora Você está passando por um problema Seja no seu relacionamento Sei lá E aí você vai se consultar Com pessoas que não tem nada a ver Às vezes aquela amiga invejosa Tente manter as coisas que acontecem No seu relacionamento Da forma mais discreta possível Se você está passando por momentos difíceis Converse com pessoas de alta confiança Para que o seu problema não seja espalhado por aí Isso é muito importante E não só problemas Mas também confissões Detalhes íntimos do relacionamento Acredito que É melhor você conversar com pessoas de alta confiança Com o seu terapeuta Ou uma pessoa Um amigo Experiente Um amigo que vai De fato Te dar conselhos sábios E não vai ficar espalhando a tua história Para geral Enfim Rei Leão É um filme super legal Se você não assistiu Você com certeza tem que assistir E se você assistiu ao desenho Vá de novo cinema Assistir o live action Que está muito bom Se puder assistir A versão legendada Melhor ainda Porque a dublada As vozes Assim Não curti tanto Mas no geral O filme é um bom entretenimento E eu gosto muito da essência Das lições Desse filme Eu acho que é muito bacana E você de casa Assistiu? O que achou? Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou Desse vídeo Não se esqueça de deixar Gostei pra mim Aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal Aqui no Youtube E tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Vai dar um clique Você já está inscrito Me siga lá Nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse coração gigante Fiquem na paz E até a próxima Tchau